Agora no mês de março surgiu uma boa oportunidade para quem está endividado com os bancos, instituições financeiras e quer colocar as contas em dia. É através do mutirão de negociação e orientação financeira. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, o país tem 65 milhões de pessoas endividadas. A campanha de renegociação teve início no dia 1º de março e segue até o dia 31 do mesmo, onde será possível os clientes renegociarem com os bancos através dos seus canais de atendimento. As negociações podem ser feitas diretamente com o portal consumidor.gov.br, onde o consumidor acessa por meio de sua conta gov.br. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito em atraso com bancos ou financeiras. Todo consumidor que tem dívidas em atraso e dívidas que não tem garantia, como cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal, pode participar do mutirão de negociação de dívidas e orientação financeira. Basta acessar a página mutirão.febraban.org.br e lá tem uma série de conteúdos voltados à educação financeira, orientações e dicas e lá também o consumidor encontra o acesso à plataforma consumidor.gov.br. É uma plataforma da Senacom e dos Procons em que estão presentes mais de 160 instituições financeiras aptas a dialogar com o consumidor e trabalhar uma forma de renegociar as suas dívidas. A campanha conta com o apoio dos Procons e do Banco Central. Para negociar dívidas é importante consultar a plataforma de registros do Banco Central para saber empréstimos e financiamentos existentes em seu nome e o valor atual da dívida. O primeiro passo é você se organizar, fazer a anotação, uma planilha com tudo que você gasta, o que pode ser cortado, se pode ter alguma renda extra para saber o quanto você pode pagar. O segundo passo é buscar diretamente o banco ou o site consumidor.gov.br para provocar a instituição financeira. Olha, eu quero negociar. Qual a proposta que você tem? A partir daí a empresa vai dizer qual o total da dívida, vai explicar como seria essa proposta de renegociação. Inclusive, se o consumidor eventualmente tiver um recurso à vista, pode ser que ele consiga um desconto maior ainda e ele vai avaliar. A gente pode mencionar também a questão da prescrição. Geralmente as dívidas, vamos dizer assim, prescrevem em 5 anos. Então, quanto mais próxima a dívida estiver desse prazo de 5 anos, provavelmente o maior será o desconto que o consumidor vai ter para quitar e sair do SPC e Serasa. No último mutirão, realizado em novembro do ano passado, mais de 2 milhões e 300 mil contratos foram renegociados pelos bancos. De acordo com o PROCON do Piauí, as dívidas envolvendo cartões de créditos são as mais solicitadas para renegociação. Nós temos instituições financeiras, em primeiro lugar, e também um destaque para a energia elétrica. Embora seja um serviço essencial, muitas pessoas têm contas atrasadas. Mas se a gente puder citar um assunto, seria cartão de crédito. As pessoas usam cartão de crédito e, às vezes, os imprevistos acontecem. Elas não têm uma reserva de emergência para lidar com aquele imprevisto. Às vezes, é um divórcio, uma queda de renda, o próprio desemprego. E a pessoa, muitas vezes, deixa de pagar exatamente o cartão de crédito, que tem um juro muito elevado. Então, voltando, pessoas que estão nessa situação podem encontrar uma boa oportunidade agora no mês de março. E aí O que é isso?